Espírito Santo em alerta máximo por causa das chuvas que atingem o estado. Pelo menos 160 pessoas tiveram que deixar as casas por causa da chuva. Vila Velha foi uma das cidades mais prejudicadas. O exército já foi acionado para ajudar em resgates. Em Comilândia, um caos. Mães e recém-nascidos de uma maternidade tiveram que ser resgatados num caminhão. No Morro da Boa Vista, moradores estão assustados. Casas foram interditadas pela Defesa Civil depois de deslizamentos. Na capital, a enxurrada provocou destruição. Algumas encostas foram cobertas para evitar deslizamentos. No sul do estado, duas crianças ficaram feridas depois que o muro de uma casa desabou. A força da água assustou moradores em vargem alta. Prejuízos também no norte do estado. Em Aracruz, o rio transbordou. Deslizamentos de terra interditaram rodovias. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A sexta-feira de caos por causa da chuva no Espírito Santo. O Capixaba enfrentou alagamentos em vários bairros da Grande Vitória. Mais uma vez, a região de Comilândia, em Vila Velha, foi uma das mais prejudicadas. Mães e recém-nascidos tiveram que ser retirados de um hospital num caminhão. Em Vila Velha, a chuva causou muitos transtornos. Moradores exiliados, estabelecimentos fechados, a cidade praticamente parou. E ainda teve gente que aproveitou a situação para extravasar o bom humor no meio do caos. É só assim para a gente conseguir. E olha só, como é que está aí a chuva aí. Todos os municípios da Grande Vitória apresentaram acumulado de chuva acima de 100 milímetros de quinta para sexta. Em Vila Velha, por exemplo, mais de 30 pessoas ficaram desalojadas. Quem teve a casa invadida pela água foi obrigado a encarar o aguaceiro na rua mesmo. É desse jeito. Tinha que melhorar isso aqui para o povo, né? Podendo sofrer a situação que está aqui, ó. Fui levar ele aqui no hospital, que é a consulta dele. Cinco horas eu passei e já estava assim, meu filho. E agora eu estou pensando, como é que eu vou fazer chegar em casa com ele? Complicou. Complicou tudo. Só se arrumou um barco para ir embora. Uma das principais vias de acesso à Vitória, a rodovia Carlos Lindenberg, ficou quase que em meia pista. Apenas veículos de grande porte passavam. Dentro dos bairros, muitos carros parados, com problemas. Em outros locais, motoristas com medo de seguir caminho. Os poucos que conseguiram chegar ao local de trabalho não conseguiram fazer absolutamente nada. Para a gente é complicado, né? Tem vários tipos de funcionário, tem que pagar despesas, né? E dívida não espera, né? Do mesmo jeito tem que pagar. Uma tempestade que assustou todo mundo. 73 dos 78 municípios do Espírito Santo decretaram situação de emergência. Essa família foi buscar socorro na casa de um parente. Nem o cachorro escapou do susto e teve que ser levado nos braços do dono. Tem mais dois palmos de água dentro de casa. Aí tem que levar ele para onde a gente for agora, porque é complicado, tadinho. A água invadiu a casa de vocês? Invadiu. Dois palmos de água dentro de casa. A filha do casal não conseguia ter outra reação, se não chorar. Está assustada porque o carro passou o caminhão, deu uma onda grande e cobriu ela aqui assim de água. Na entrada do bairro Cobilândia, os bombeiros pararam a viatura e seguiram o trajeto de barco. Eles foram socorrer pacientes do hospital infantil da região, que teve o atendimento suspenso. A gente vai fazer essa retirada para que os que tiverem que ser encaminhados para algum hospital, né? Se vão ser encaminhados pelo nosso resgate e os demais vão sair dessa área de risco. Cerca de duas horas depois, as pessoas chegaram neste caminhão. É que uma empresa de transportes disponibilizou o veículo para fazer o resgate de funcionários e parentes. Esse caminhão baú chegando aqui numa empresa transportadora. Esse caminhão baú está trazendo pacientes do hospital maternidade de Cobilândia, aqui em Vila Velha. Foram trazidas aqui para o pátio dessa transportadora, dessa empresa. Essas pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Olha lá, o pessoal do Corpo de Bombeiros saindo com os pacientes. Pessoal que precisa de ajuda, que foi resgatado lá do hospital. O hospital não está funcionando, parou de funcionar por causa das fortes chuvas. O carro do Corpo de Bombeiros está chegando aqui agora para prestar toda a ajuda, todo o socorro. Você vê aí pessoas descendo, né? Mulheres, pacientes, funcionários. Tem mulheres grávidas, crianças. Todo mundo lá que estava no hospital, que precisava de ajuda, precisava de socorro. E todos eles receberam essa assistência do Corpo de Bombeiros. Aos poucos, os funcionários do hospital desceram do caminhão. Em seguida, dois bebês recém-nascidos que foram resgatados e outras duas gestantes. Os pacientes foram colocados na ambulância do Corpo de Bombeiros. Foi um susto, a gente não achava que estava alagado daquele jeito. E quando a gente saiu, que viu que estava muito alagado o hospital. Todos foram transferidos em segurança para outros hospitais da Grande Vitória. A gente trouxe duas mães, fizeram a cesárea, mais dois recém-nascidos. Eles estavam com quatro acompanhantes e uma enfermeira que era responsável pelos recém-nascidos. E além disso, a gente trouxe mais dez funcionários que estavam lá na maternidade. Em Cariacica, bairros alagados. Um alerta para quem enfrenta a enxurrada. O risco de cair num valão. Era noite quando a terra começou a ceder no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica. Em pouco tempo, o resultado foi este. A rua precisou ser interditada. A Defesa Civil orientou que os moradores das três casas desocupassem o local por segurança. O seu Elson foi o único que não quis sair. Hoje eu vou sair para onde? Para a casa de família? Portunar a família? Para ficar lá toda a vida, desde tomar a pessoa? Se eles pagarem o aluguel social, para mim, eu saio com a minha família. Mas para mim ficar dependendo de parentes, jamais. Situação complicada também no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Na rua, os moradores já andavam com a água praticamente na altura da cintura. Tinha gente usando o caiaque para conseguir passar. Choveu, o valão transborda para dentro da casa dos moradores. Aí, estou tentando dar uma ajuda aos pessoal ali, mas muita coisa. Não tem como salvar tanta coisa, senão. E olha, gente, essa é a atual situação aqui da rua E, no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Dá só uma olhada. Nesse momento, a água está batendo aqui, próximo do meu joelho. Os moradores lá atrás também, que estão voltando para casa, ó. Água bem na altura da coxa, está realmente muito perigoso. E dá só uma olhada nessa situação. O meu limite aqui da rua para passar é esse aqui. Porque bem do meu lado, não dá para a gente ver, porque a água igualou. Mas isso aqui, gente, é um valão. As pessoas estão andando aqui na rua e essa água tem um cheiro muito forte. A água é podre, porque é a água também que saiu do valão. Grande perigo. A rua igualou. Quem não conhece a região, vem de moto, vem de carro, está correndo risco de cair aí dentro do valão. A Débora já mora há mais de 10 anos no bairro. Ela diz que toda vez que chove, é o mesmo transtorno. Olha a situação da gente. A roupa da gente vem aqui, ó, molha até na cintura. Isso, se você for mais para lá, acontece de você pegar mais, entendeu? Sempre promessas, promessas de mudança, mas só tem descaso para a gente e sempre ficamos na promessa. Na parede da casa do Antônio, a marca de onde a água chegou. Ele até conseguiu suspender os móveis, mas mesmo assim, o estrago foi grande. É a segunda vez que acontece isso. No meu evento, em 2013, perdemos um bocado de coisa. Dessa vez agora, graças a Deus que nós suspendemos, né? Nossa equipe também esteve em Porto de Santana, no município. A gelmanta instalada para conter os deslizamentos não resistiu. Acabou cedendo e levando junto com ela uma casa abandonada. Em menos de 24 horas, a defesa civil já atendeu a mais de 30 chamados no município. Na escola João Pedro da Silva, o pátio também foi tomado pela água. Em vários pontos da Grande Vitória, a cena era de destruição. Ladeira Santa Clara, Parque Moscoso, centro de Vitória. Grande parte da estrutura cedeu no pé do Morro do Cabral. Impossível passar de carro na região. Em Vila Rica, Cariacica, uma moradora estava presa dentro da residência. A água subiu mais de um metro. Moradores tentavam ajudar. Eu tenho uma senhora aqui dentro de casa, que do lado da casa dela está dando bem mais de um metro de água, não consegue sair. Essa é a situação do bairro Vila Rica. Já recorremos à defesa civil, agora estamos recorrendo ao Corpo Bombeiro. Como o pastor disse ali, várias famílias desabrigadas. Precisamos de ajuda. Em Tapuã, Vila Velha, motoristas passando por cima da ciclovia para fugir do alagamento. Em Jacaraípe, na Serra, morador na bronca. O povo, todos ilhados dentro de casa, com a chegada da chuva, olha o que aconteceu aí. Uma rua que parece um rio. Em Rio Marinho, Vila Velha, motoristas que tentaram enfrentar a enxurrada, ficaram pelo caminho. Olha o prejuízo aí, Rio Marinho, Vila Velha. Tentou passar, ficou. Em Nova Brasília, muita gente teve que entrar na água mesmo. Eu vim a pé, eu vim batendo no meu joelho. Em Porto de Cariacica, esta mulher tomou todo o cuidado. O medo é que tivesse um buraco na rua e ela acabasse caindo. Em Jardim América, uma cascata se formou na ladeira. Em Aribiri, o flagrante de alunos que saíram da escola e entraram na água para ir para casa. Tentando passar por cima do muro. E no Morro da Boa Vista, a guarda municipal teve que subir para ajudar a tirar os moradores das residências. Aí, só para você ter ideia aqui, olha, como está a situação. No Divino Espírito Santo, o entorno do terminal ficou completamente alagado. Mais transtorno para os moradores. No Rio Formate, moradores assustados com a presença de uma cobra. Jiboia, a jiboia. Olha lá, olha a cabeça, olha lá. Olha o tamanho da jiboia. Duas. E teve gente que abordou com bom humor a situação. Em Jardim Marilândia, um churrasco flutuante, no meio da rua alagada. E o bote também foi o meio de transporte para ajudar os vizinhos. Olha lá, lá vai, ele socorreu, mais um morador de Jardim Marilândia que está ilhado, olha. Eu troquei o carro pelo meu bote. Vai carregando os moradores aqui, um ajudando o outro, vai socorrendo. Olha, na capital, 6 mil pessoas estão identificadas em 25 áreas de risco. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Vitória, nos últimos quatro dias foram registrados 220 milímetros de chuva, número maior que o esperado para o mês inteiro. Em toda a capital, foram registradas 28 ocorrências. Na Ilha do Príncipe, moradores apreensivos acionaram os técnicos. Nessa noite, claro que a gente passou com medo. Eu passei acordada, eu moro num prédio aqui na frente dessa casa. Eu passei com acordada, olhando da janela a noite toda, com medo do barranco cair. Para evitar novos deslizamentos, foram colocadas lonas nas encostas. O solo encontra-se muito encharcado e como medida paliativa com o intuito de evitar novos deslizamentos, a Prefeitura de Vitória iniciou a instalação de lonas nas barreiras em áreas de risco, para poder minimizar esse efeito de desastre. Já colocamos em três pontos, saindo daqui, a equipe vai para a Ilha das Caieiras. Isso deve continuar durante toda a semana que vem. Em Vila Velha, casas foram interditadas pela Defesa Civil no Morro da Boa Vista, na região de São Torquato. A água invadiu e destruiu parte da Casa da Sara, no alto do Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Nós estávamos dentro de casa, nós escutamos as estralas, nós saímos, era uma chorrada de lama muito grande, onde tinha árvore, pedras, desabou o muro, deu a enxurrada d'água, derrubou o barranco. Nós passamos a noite toda acordada, aqui todo mundo não dormiu. A Defesa Civil interditou toda a área e encaminhou Sara com os quatro filhos para um abrigo em São Torquato. A chuva em Vila Velha não deu trégua, ela até que diminuiu, mas como a gente pode ver, a água não para de descer. O medo de quem mora aqui na região é de que novos deslizamentos aconteçam a qualquer momento. Dá um pouquinho de medo. Eu olho para o lado, olho para o outro, eu vejo um barulhinho, corre, olha o que é, entendeu? Cada pedra que rolou vez passada, né, então a gente tem medo, né, mais de chover na semana inteira. Alguns moradores resistiram e permaneceram no morro. Arildo não quer abandonar a casa, mesmo sabendo dos riscos. A gente tem medo, mas para falar a verdade, pelo estado que está, a casa que a gente mora agora no atual, já está perdida já, porque está cheia de rachadura. Triste, muito triste, muito doloroso. E o alerta continua. De acordo com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, novembro vai ser um mês chuvoso. A chuva não deu trégua. Ruas viraram rios e a volta ou a saída de casa ficou bem complicada. Nós estamos no centro de Vitória, em uma ladeira conhecida como Santa Clara, próximo ao Parque Moscoso. E olha o que o grande volume de águas da chuva causou aqui. Essas crateras não existiam ontem. Na verdade, elas começaram a se formar ontem à noite e hoje de manhã estavam assim, grandes buracos que chegaram a interditar esta rua. Logo pela manhã, a Defesa Civil esteve aqui e cobriu esses enormes buracos, como a gente pode ver. Porém, o acesso de carros ainda está impedido. A Defesa Civil monitora todos os pontos que ficaram prejudicados com as chuvas. O coordenador estadual, Coronel Cerqueira, informou que não há ocorrências de grandes desastres. Nós temos uma série de alagamentos, que é normal nesse momento, inclusive nos horários de maré cheia, porque o escovamento da água é um pouco mais dificultado. E temos ocorrências isoladas, como queda de muros, queda de árvores, obstrução de vias. Ainda assim, o alerta máximo continua. 84 famílias estão desalojadas e 75 pessoas desabrigadas. Nós consideramos o que? Já aconteceu o previsto para todo mês de novembro, alguns municípios como Vila Velha, Aracruz, município de Viana. Isso aí, qualquer chuva que venha acontecer após isso aí já é preocupante. E os órgãos que trabalham a questão meteorológica no Brasil, o Semadem, o INPE e o próprio Incapê aqui no nosso estado, têm nos orientado no sentido que a chuva vai continuar durante esse final de semana, durante todo o mês de novembro. Alguns momentos a chuva para, mas logo ela volta. Hoje o Corpo de Bombeiros Militar, junto com a sua coordenação estadual de defesa civil, está com o centro de comando instalado aqui no quartel da Enseada do Soar, justamente para fazer frente a toda a demanda que surgir, no sentido de dar um atendimento eficaz e eficiente a toda a população do estado do Espírito Santo. Pela manhã, o governador Paulo Artung fez uma reunião com a defesa civil e falou sobre as providências tomadas, além do que será feito nos próximos dias, porque a previsão é de mais chuva. Nós temos ocorrência de chuva em 73 dos 78 municípios e temos uma ocorrência de maior intensidade naquilo que a gente pode chamar de região metropolitana expandida. Estamos muito preparados, o estado tem uma estrutura muito bem montada há anos em relação a esses desafios, com todo o governo organizado. A defesa civil começa a sua atuação lá no município, mas nós estamos aí como uma retaguarda muito bem montada para fazer todo o acompanhamento. E a seguir, as últimas informações da chuva no estado e a situação no interior. A gente já volta. No sul do estado, duas crianças ficaram feridas depois que o muro caiu. O caso aconteceu no interior de Vargem Alta. As crianças tiveram ferimentos na perna e na cabeça. Em outro ponto da cidade, pedras rolaram. A força da água assustou moradores. No norte, a cidade de Aracruz registrou o maior volume de chuva do estado. Diversas ruas ficaram alagadas. Pelo menos 10 famílias estão desalojadas. Também houve deslizamento de terra em duas rodovias estaduais do município. Em Linares, várias ruas ficaram inundadas. Paredes de duas casas caíram. Em Ibirassu, uma cratera se abriu na rua de acesso ao hospital do município. Equipes da prefeitura trabalham para resolver o problema. Também foram registradas ocorrências de menor gravidade em Santa Leopoldina e Alfredo Chaves. Lembrando que a previsão é que a chuva diminua a partir de domingo. E a gente fica por aqui. Para você, para mim, para todo mundo, menos chuva e um ótimo fim de semana. Lembrando que amanhã a programação do SBT é toda voltada para o Teleton. Então, até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri